Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês um brinquinho, meninas, da Super Poderosa, gente. Olha que belezinha. Essas menininhas Super Poderosas que eu comprei, olha, pra fazer os brinquinhos, tá? Eu comprei as três meninas, tá? Então, aqui, gente, eu consigo fazer um colar, né, e um brinco, que eu acho que vai ficar muito lindo. Tá vendo que belezinha? E aqui, ó, menina, ó. Então, tá aqui, gente, as meninas Super Poderosas, olha que belezinha. Então, a gente vai fazer o brinquinho, tá? Com vocês, e o colar eu venho no outro dia fazer em outro vídeo, tá bom, gente? Então, só mostrar aqui pra vocês e vamos começar a fazer o brinquinho delas. Eu vou deixar aqui, certinhos, tá? As três menininhas, pra gente tá fazendo o brinquinho delas. Gente, eu comprei esses anzol, né, pra fazer os brinquinhos. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou separar, gente, ó, os paracinhos que a gente vai usar. Prontinho, gente, separei aqui. Aqui, gente, é as argolinhas que a gente vai tá usando, tá bom? Então, aqui, ó, é a logo do canal, tá, gente? Do Insta e da página, tá? Só vocês seguirem lá, Ateliê da Júli, tá bom? Então, seguem lá, comentam no vídeo o que vocês acharam, tá bom, gente? Que eu fico muito contente de ouvir o comentário de vocês. Então, ó, vou separando aqui os elos, né, pra gente pôr no brinquinho. Tem os grandes misturados, então, eu vou separar aqui. Serão quatro elos. Seretinho, gente, separei aqui os elos, tá? Três elos, né? Que vai ser três. Então, bora lá começar o vídeo, tá? E é super facinho e super rapidinho, tá, gente? Então, a gente vai abrir aqui o elo. Abrimos aqui, tá? E, ó, vamos encaixar assim ela. Tá? Olha só, gente. Aí, eu vou vir aqui com o anzol, colocar aqui o anzolzinho. E a gente fecha. Fechamos aqui. E olha só, gente, que bonitinho. Olha. Que belezinha que vai ficar. Agora, a gente vai fazer o outro. Vou deixar aqui reservadinho. A gente vem aqui, ó. Pega o anzol. E fecha, gente. Fá assim. Prontinho, ó. Então, tá aqui, gente, o primeiro brinquinho que a gente fez, tá? Olha que belezinha. E esse aqui vai ser pro colar. Então, eu já vou deixar aqui guardado. Que no próximo vídeo eu venho fazendo os colar pra vocês verem. Então, vamos fazer o próximo. Eu abro o elo. Vou colocar aqui ela. E o brinquinho. E fecha o elo, gente. Esse elo abre muito, eu acho. Deixa eu ver. Fechei o elo, gente. Olha só. Vou pegar aqui um outro elo. Vamos abrir. Vamos colocar aqui, ó. A argolinha. Olha só. E fechou. E olha só, gente. Que belezinha que ficou. Então, fizemos mais um. E agora a gente vai separar também esse. E vamos fazer aqui ela amarelinha, tá? Então, bora lá. Vamos abrir aqui. Eu vou abrir com a mão mesmo, gente. Colocar aqui. A gente fecha. Olha só, gente. Que fofo. A gente pega aqui. Abre. Vem aqui, ó. Prontinho. E tá aqui, gente. Pronto. Olha só. Que bonitinho que ficou. Esse aqui também. Olha. Comenta aí, gente. O que vocês acharam, tá? Eu achei uma graça. Olha só. Que lindinho que fica. Vou ver se eu consigo colocar todas elas aqui, tá, gente? Pera aí. Assim, pra vocês terem uma base. Então, tá aqui, gente. Os brinquinhos. Super facinhos de fazer, tá? Espero que vocês gostem. Comentam. Deixa o joinha de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de